Judas abafa com João sobre Rodolfo e comenta Porque eu gosto dele e eu sei que ele gosta de mim, da amizade. Eu vejo que ele não está mais falando comigo direito, porque os meninos vão votar em mim. E ele pode votar, eu falei pra ele, disse ela chorando. Eu queria brincar com ele, dançar com ele. Normal, não pode, porque parece falsidade. Mas você sabe que não é, opinou João. E a Ju respondeu, eu sei que não é. Eu fiquei tão sem graça quando tocava a música e eu queria ir lá brincar. E eu ficava com vergonha por conta do Arthur e Caio, que vota em mim, disse ela. Chorando para João. E aí E aí E aí